Fala galera, beleza? Bom, comprei essa estação de solda no anúncio fala que é pra BGA, eu acredito que eu vou conseguir fazer o trabalho de BGA aqui que ela tem uma base de pré-aquecimento, soprador térmico em cima, é bem simplesinho vamos ver como que vai ser aqui tem o super manual, né? vem uma pinça, dois araminhos pra tirar isso aí, eu já tinha um desse eu nunca usei os bicos do soprador mais bico uma base pra pôr ferro de solda vem com a esponjinha metálica já parece ser bem feitinho o acabamento legal mais bico do soprador tem bastante bico do soprador isso daqui é o suporte pra colocar o soprador térmico fixo em cima da placa de metal achei que era de plástico isso uma pinça resistência reserva por ferro eu tenho duas tentativas de solda BGA que eu fiz antes uma eu usei soprador térmico embaixo e soprador em cima no final na hora de fazer de colocar as esferas no GPU eu queimei o GPU porque eu esquentei muito rápido e essa tentativa que eu fiz agora com a churrasqueira até então não queimei ainda o chip mas deu bastante trabalho então achei que com isso daqui talvez facilite um pouco minha vida vamos ver paguei 900 reais dela com frete grátis e tava no Brasil já estou aqui no Brasil veio veio esse pegador de de CI por sucção é diferente do outro que eu tenho o outro que eu tenho é um pouquinho mais simples vamos testar ele pra ver se é bom é segura bem parece ser bem melhor do que o outro modelo que eu tenho não cai no outro já teria caído já gostei disso daqui é bom é ferro de solda, parece ser aquele padrão, eu tenho estação Yashun, tenho ferro da Hikari, aparentemente é a mesma construção, tem um daqueles ferrinhos que tem o digital no cabo dele para você acertar a temperatura, soprador é diferente, o meu outro é com compressor, esse daqui é um ventiladorzinho aqui dentro, não sei se é bom, um amigo meu tinha um desse e falou para mim nunca comprar esse daqui, como para fazer essa solda BGA que é o que eu quero, não precisa de muito vento, talvez dê conta, parece que não tem furo para entrar o ar aqui em cima, estranho, testar com cuidado para ver se ligar primeiro fluxo de ar, ver se tem fluxo de ar antes de aquecer, vai que dá algum problema, montar o suporte do soprador, eu espero conseguir fazer a solda, eu encontrei um CI que está em curto na placa, um BGA, é o SCH do processador, da placa-mãe, estou aprendendo a mexer com placa-mãe também de computador, nunca peguei esses problemas, na maioria das vezes que eu mexi era problema de fonte, ou algum seis em curto, clock, nunca peguei alguma coisa mais complexa, fazer o primeiro teste, vamos ver se eu consigo resolver alguma dessas, serve como aprendizado aprendizado também, acredito que o valor da manutenção talvez não vai nem compensar pelo tempo que eu estou perdendo e estudando a placa. Tchau, tchau. O bocal para fazer a solda do BGA. Eu observei que ele não tem aquela telinha igual alguns tem para distribuir o calor. até que sai bastante vento aqui do soprador, é bem forte assim o soprador, não é fraco não. É, circulou o ar, dá a impressão que não tem furinho para entrada de ar nas aletas ali, mas funciona legal. E aí ele desliga quando coloca na base automático, achei estranho que ele desligou direto, não resfriou, se bem que estava 100 graus. Tentar aumentar a temperatura, ver se a hora que eu colocar na base ele resfria antes de desligar, porque isso é um grande problema, se você não resfriar antes de desligar o ar, queima a resistência fácil. aqui assim. Esquenta rápido. Vamos ver. É, ó, resfriou. É, então agora vai provavelmente desligar com 100, né? Olha lá. Ó, deixei o pré-aquecimento, aquecendo a placa. É bem mais lento o pré-aquecimento aqui. Já está o ferro de solda. O ferro de solda já é bem mais rápido, ó. É, para quem não sabe, ferro de solda novo é sempre bom quando você esquenta a primeira vez, esquentar ele já derretendo estanho na ponta. Vamos ver até que temperatura vai. Vixe, 480 está ótimo. É, agora está mais lentinho, passou de uma certa temperatura, não aquece tão rápido mais. E está ótimo a velocidade de aquecimento. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar com manutenção, acho que em 2004, 2005, a gente usava aqueles ferros de solda Ricari. Chegava no serviço e ligava o ferro de solda. Tinha que esperar meia hora para ligar, para dar temperatura. E agora falar desse pré-aquecedor aqui. A placa que eu estou usando é pequena e não deu jeito de colocar ela na base certa para travar e conseguir esquentar com o bocal em cima do seio. Não tem ajuste do bocal para lá e para cá, só no trilho mesmo embaixo. Então eu tive que virar ela, deixar ela por cima do trilho. O suporte que segura o bocal do soprador fica torto, porque ele é bambu. Tem folga na fixação. O bocal, a altura do bocal não tem ajuste legal, fica muito em cima do componente. Tive que fazer uma gambiarrinha ali para dar altura. A pincinha de pegar por vácuo aqui pegou legal. O soprador é bem silencioso também. Esse barulho que aparece aí às vezes é que minha esposa está passando um aspirador de pó. Ah, não vou cortar não. Estou usando um fluxo AMTEC Xing Ling do Mercado Livre. Mas nesse caso acho que para desoldar eu prefiro o fluxo das antigas que eu faço com o breu mesmo. Porque depois é fácil de limpar. Para soldar é ruim, porque aquele fluxo lá é horrível de limpar. Ele não sai debaixo do seio de jeito nenhum. Então para soldar eu já nem uso mais ele. Só para fazer de solda, para limpar ilha, terminal de componente. Depois eu vou fazer a limpeza das ilhas aqui, passar a malha e daí eu vou usar ele. Aqui. Aqui quando eu vou usar o fluxo do meu. Aqui. 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 E aí conhece bem esse fluxo aqui. Eu limpei a solda mais ou menos também. Eu tirei os componentes mais para ver se sai o curto da alimentação. Eu sei que os dois estavam bem quentes. Se tirar o curto e a fonte liberar, eu já comparo com a fonte do outro que não está funcionando. E o outro pode ser que seja só problema de fonte e consiga fazer rodar. Bom, agora a conclusão do que eu achei da estação. Ferro de solda, soprador térmico, pré-aquecimento. Gostei, funciona bem. Para fazer BGA é bem trabalhoso. O bocal é ruim para posicionar. A placa é ruim para posicionar também. É pequena a área de movimentação da placa. Então fica aí a minha opinião. Quem puder ajudar aí, curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Eu agradeço aí, pessoal. Valeu. Tchau. 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 Tchau.